Bom dia! Para chegar ao topo, decida! Não adianta apenas desejarmos, precisamos decidir alcançar o que desejamos. O que você quer está no alto da pirâmide, decida buscá-lo, é a sua esperada oportunidade. Nossa vida é feita de pequenas e grandes oportunidades. A oportunidade é uma crise que exige uma decisão. Às vezes, falta-nos a sabedoria de esperar e de discernir a hora certa de agir. Por vezes, falta-nos a sabedoria de ficar calado na hora de calar ou de falar na hora de falar. Precisamos, portanto, estar atentos para usar bem as oportunidades. A vida é bela, se vivida intensamente. Precisamos estar com os olhos bem abertos para aproveitar as suas oportunidades. As oportunidades são frutos das ações. Elas são a soma das nossas ações e das ações dos outros. Se vivermos de modo inteligente e santo, vão aparecer oportunidades boas. Quem tem prazer no pecado, encontrará mais oportunidades de pecar. Quem procura viver segundo a mente de Cristo, todas as oportunidades que tem, concorrerão para o seu bem. Precisamos aprender a confiar em Deus, já que a vida é um dom dEle. Quantas vezes nos esquecemos de pedir a Deus que nos indique a oportunidade de agarrar e a oportunidade de deixar passar. Ele sabe de tudo e podemos contar com a sua orientação. Valorize a liberdade de escolher. Reflita antes de decidir. Boa decisão e bom dia para você são os desejos aqui do Israel Belo de Azevedo.